O que quebra o jugo do meu pecado É tão mais forte o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que treme a terra com trova um santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis O que tremeu na graça O que valeu meu amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto em mim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Que traz a ordem Em meio ao caos Adota o órfão Livrar do mal O rei da glória, o rei da glória Governo ao mundo com tua justiça É como o sol, tua face brilha O rei da glória, o grande rei dos reis Ó, que tremenda graça Ó, que infalido amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Jesus deu sua vida Estou liberto em mim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Oング, seu fará Digno é o Digno é o Cordeiro de Deus E o Cordeiro de Deus Jesus eu canto Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim